Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Chip para mais um vídeo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês bem interessante. Eu consegui engordar 2kg novamente, eu tava com 77, 2,5kg. Então a gente conseguiu engordar um pouco de novo, já tô com fome. E outra coisa que eu reparei também, galera, a minha geladeira tá funcionando e o meu fogão também tá funcionando. E eu não precisei nem ligar o gerador, então eu não sei se eles só vão parar de funcionar, ó. Eu não conectei ainda, ele tem que conectar, ele nem tá conectado. Então, por enquanto a gente tá tendo energia não sei da onde. Depois, caso acabar a energia, não sei direito, a gente vai entender melhor. Mas por enquanto tá sem energia, ok? Eu tô com algumas comidas, eu vou comer metade, metade dessa valancia. E galera, esse vídeo aqui eu vou tentar ler uns livros pra ver se a gente consegue ocupar um pouco de agricultura. E a gente também tinha que opar carpintaria nível 6 logo. Por quê? Pra gente poder erguer aqui algumas coisas. Só que eu acho que não vai dar pra gente fazer isso agora. Eu vou tentar ler dois livros aqui. Carpintaria para principiantes e pesca para principiantes. Eu vou ler esses dois livros e eu volto na sequência quando tiver terminado de ler. Ok, pessoal, terminei de ler o primeiro livro, começou a chover e agora desligou aqui a geladeira, né? Começou até a... Desligou, então eu vou ter que ligar aqui. Já tem algumas coisas aqui que já podem estragar bem rápido. E tem a gasolina aqui, né? Cadê a... Tem que achar o... Onde que eu coloquei a gasolina. E também tá chovendo, viu? Aqui, já é o cão de gasolina. Vamos adicionar o fuel. Ok, a gente vai conectar o gerador. Eu acho que a gente vai perder um pouco de vida, só pra avisar. Porque quando você faz isso, você acaba se machucando um pouquinho. Desconectar e ligar. Informações, 40%. E não consegui ligar não, hein, cara? E nem me machuquei. Desligar. Pegar. Cadê? Desconectar o gerador. Eu tô com um pouco de sono, galera, e começou a chover, né? Eu não sei se eu tenho que colocar o gerador aqui dentro de casa, mas eu acho que sim, né? Vou colocar ele aqui no canto, então. Vamos lá. Desequipar. Conectar. E ligar. Ué, o que que tá acontecendo, cara? Eu não tô entendendo, galera. Era pra ele conectar aqui. Mas ele não tá conectando não, viu? Tô conseguindo tirar a grama. Beleza. E agora, velho? O que que eu faço pra conectar essa bagaça aqui? Bom. Tô começando a chover de novo? Não, a chuva já passou. Tá fazendo só barulho mesmo. As coisas já estão... Tem coisas estragando aqui já, cara. Agora eu não sei o que que eu faço, galera. Eu não sei se eu tenho que levar tudo isso daqui pra lá. Mas era pra ele ligar, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Tinha usado só 1% dele. A gente vai desconectar. Estranho pra caramba, mas aqui. Aqui, a gente vai pegar o gerador. E eu vou pegar o fogão. Eu preciso pegar o fogão. Ok, vamos pegar o gerador. Acho que eu consigo levar os dois, né? Ok, eu vou levar... Eu tô mega pesado. Só que eu vou levar o fogão, galera. Até queria mostrar pra vocês aqui, ó. Modern Over Oven. Que o fogão, ele fica como se fosse uma cadeira, tá? Eu tô muito cansado. Eu tô com a tensão reduzida. Eu vou levar esses dois ali no... Ali no bar. E aí a gente já vai tirar a nossa dúvida. Se ele não tá funcionando porque a casa talvez não tenha telhado. Porque foi construída por mim. Então, eu vou basicamente... É porque, galera. Eu nunca cheguei a morar exatamente no mato, tá? Eu sempre tive bases em casas. Eu pego a casa e reformulo, né? Faço uma base ali na própria casa. Então, esse vídeo aqui, galera. Eu tô tentando ajustar algumas coisas pra ficar 100% certo. Então, a gente vai deixar o gerador ali. Eu vou tentar conectar o gerador. Que eu acho que já acabou a energia totalmente. E vamos ver se vai realmente dar certo isso aqui, cara. Ok, vamos lá. Tá, a gente vai deixar o gerador. Pode deixar ele aqui mesmo. Cadê o fogão? Cadê o meu fogão? Guardar aqui. Clica aqui, place. A gente pode colocar o fogão. Vamos colocar ele aqui na parede. Agora, a gente vai conectar o gerador. A gente vai ligar ele. Tô perdendo vida, véi. Para de perder vida. Caramba, quase morri. Por que que eu perdi tanta vida, mano? Eu acho que eu levei um choque. E agora, véi? O que que eu faço? Aqui, galera. Eu tô quase morto. E não tô com medo de entrar ali e morrer ainda. Tô em estado terminal. Dificuldades em adormecer. Exausto. Em risco de cair pro lado. Ok, então eu vou tentar chegar em casa. Deixa eu tomar umas vitaminas aqui. Vou tomar essa vitamina rapidão pra tirar meu cansaço. Eu vou ter que comer muito pra recuperar minha vida, velho. Eu quase morri. Ainda bem que eu tinha essa vitamina aqui, cara. E agora eu não sei nem se ele... Se ele terminou de... Se ele conectou o gerador ou não, velho. Eu perdi muita vida, véi. Muito cansado. Atenção mesmo. Tá, eu diminuí um pouquinho. Então vai dar tempo de a gente comer aqui. Deixa eu comer aqui o máximo que eu conseguir. Aqui diz que eu tô em estado terminal. E a gente vai dormir um pouco pra recuperar nossa vida, né? Dormir por 10 horas. Altamente crítico. Estado crítico. Aham. Baguado. Ok, recuperei toda minha vida. Só precisei de um bom sono pra recuperar totalmente a minha vida. Aham, beleza. Deixa eu ver aqui se estragou os... Ela não estragou ainda. Beleza, galera. Eu, cara, eu levei um susto agora. Achei que eu ia... Mano, minha vida não parou de descer, não parou de descer. Eu falei, já era. Segunda vez que eu corro risco de morte. Cara, a hora que eu tava gravando, que eu fiquei enjoado, eu falei que perdi o jogo. E eu consegui me recuperar. Isso foi muito bom. Aqui, vamos voltar lá, então. Vamos torcer pra que não dê nada errado. Finalmente, não dê nada errado. E agora, galera, eu vou tentar ver se realmente funcionou. Se funcionou ali, galera, eu tive já uma ideia do que eu vou fazer, tá? Acho que vai ficar bem legal o que eu vou fazer. Eu vou morar aqui dentro da loja de armas, que vai ser um local que ninguém pode entrar, certo? A gente já tá aqui, acho que com 15 dias, 14 dias, 20 horas. Eu tava quase chegando no 15º dia. Tá, então pelo menos a gente, ó, a gente conectou ele aqui. Então a gente vai desligar ele. Tirando toda a minha vida. Pequenas escoriações. É que agora ele tá funcionando, antes ele não estava. Então eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou trazer a geladeira de volta bem aqui. Eu vou deixar ela aqui com meus itens. O gerador... Deixa eu pegar aqui o gerador. Fixar o gerador. Ele tá estragado. Ele estragou, tipo... Razoavelmente. Desconectar. Não dá pra deixar ele aqui dentro, ele tá machucando. Pegar. Aqui. Então eu vou deixar ele... Não sei lá, acho que dá pra deixar ele aqui. Desequipar. A gente vai conectar o gerador. Beleza. E daí é só a gente ligar a hora que a gente precisar. Pra arrumar ele, a gente precisa de scrap metal. Que é um item que a gente acha e também dá pra fazer. E a gente vai ficar aqui, então, por enquanto. E agora eu tô pensando o que a gente pode fazer. O que que eu pensei, galera, por agora? Eu vou trazer a geladeira, vou deixar aqui mesmo. Com minhas comidas, pra mim não estragar. Vou ter que procurar outra GRC de gasolina, pra ter duas GRC de gasolina, pra poder ficar abastecendo o gerador de volta e meia. Eu vou lá no posto de gasolina pegar mais gasolina. Enquanto a gente pega nível 6 de carpintaria. Após pegar nível 6 de carpintaria, eu vou conseguir criar uma escada e subir e entrar dentro da loja de armas. Mas a gente vai morar lá dentro e lá é um local indestrutível que ninguém, nenhum monstro consegue destruir. Então vai ser essa estratégia por enquanto, tá? Se você tiver alguma ideia, alguma coisa diferenciada pra ser feita, podem falar que a gente pode estar conversando sobre isso. Eu vou pegar aqui minha geladeira de volta. Beleza, deixa eu levar minha geladeira. Eu já tô com um negócio de gasolina, cadê? Ah, tá aqui ó, empty gas. Então eu vou precisar mais de recans pra poder coletar mais gasolina ao decorrer do jogo. Não dá pra ficar sem gasolina por causa da energia. Se eu quero ter comidas como essa aqui, eu vou ter que pegar o restante que tem no gigamart. Eu vou ter que pegar tudo que tiver no gigamart, vou ter que estocar lá dentro dessa geladeira pra não tá perdendo nenhuma comida perecível, né? Porque tem muita comida no jogo, principalmente agora, né? Que são essas frutas, coisas do tipo. Engordei mais um quilo, que vocês estão vendo aqui, engordei, já tô com 81. Se eu ficar na média de 80 tá bom, porque é mais ou menos isso que, na verdade, é o... Acho que é o melhor peso que tem. Então vamos lá, então. Essa gameplay aqui, galera, eu já tinha lido o livro de pesca. Eu tenho que ler o pra agricultura e tenho que cortar um monte de árvore pra mim passar de nível em carpintaria. Então vai demorar um tempo ainda pra mim fazer tudo isso, viu? Gente, tô cansado já, mano. Aqui, a gente vai... Place... Ah, eu acho que se eu clicar em Rotate, a gente pode rotacionar o móvel. Móvel... Ah, tá. Pode rotacionar. Beleza, então a gente vai... Exit... Place... Vamos colocar aqui mesmo. Geladeira. Ok, tipo, essas comidas aqui. A energia realmente acabou, galera, então... A gente vai ter que tomar mais cuidado. Né, agora... Beleza. Aqui eu não vou ficar construindo nada, tipo... Não preciso ficar construindo nada. Aqui eu vou deixar só os itens... Esses itens aqui no chão. Depois eu pego, se caso eu for precisa. Eu tenho aqui... Esses dois também vou deixar por aqui. Eu tenho uma faca... E... Um taco de beisebol com espinhos. Enquanto eu tô aqui... Vamos ligar o gerador. Ligar. E não perder vida, vamos lá. Beleza, vamos ver se aqui tá funcionando. Perfeito. Aqui tá tudo ok, galera. Tipo, então... É... Eu não sei porque não funcionou dentro daquela nossa casa. Tá? Eu não sei explicar pra vocês... Exatamente qual foi o motivo dele não ter... É... Ele ter funcionado. Eu vou tentar dar uma pesquisada sobre o que possa ser... Se é porque a casa não tem... Às vezes só porque não tem uma porta... Porque não tem telhado... Ele não considera uma casa. Então... Eu vou tá dando uma olhada depois nisso. Por enquanto, o que eu vou fazer aqui... É pegar as comidas que tem pra cá... E trazer todas pra ali. Vou deixar dentro da minha casa... Porque por enquanto eu ainda não tenho como ficar... Não tô afim de ficar atrás de tantos enlatados assim. Então o importante é que eu leve aqui essas comidas... Não deixando elas estragarem. Sendo que nem... Eu acho que nem vai ter tanta comida assim. É... Tem bastantinha, cara. Ó... Quantidade legal aqui de comida. Esses aqui são todos... É... Que não são perecíveis, né? Eles não estragam com facilidade. Opa, o que que é isso? Candy Package. Abrir. Cadê? Ô, louco. Que da hora, cara. Eles adicionaram um pacote de doces, né? Que vem 6 Mindy e 5 Pirulitos. Bem legal mesmo. Deixa eu voltar lá. Que eu já vou deixar isso aqui. Porque são as únicas frutas que tem ali. E essas frutas tem que ficar na... Na geladeira. Então... Vamos jogar tudo ali na geladeira. E já era. Eu tenho que buscar... Com toda certeza, eu tenho que buscar... Algumas... Aliás, mais gasolina. Que essa gasolina não vai durar quase nada. Deixa eu passar a velocidade aqui. Beleza, terminamos. Deixa eu ligar a luz. Ué, não quer. A luz não quer ligar não, mas beleza. Opa, eu tomo nível de velocidade. Eu tenho que ver aqui quanto que tá. Deixa eu ver gerador e informações. 25%. Tá, e pelo que parece, ele parou de dar choque. Talvez é porque ele não possa ficar dentro da casa mesmo. Tem 24% do gerador. Então a gente tá indo lá buscar mais gasolina no post. Agora a gente vai tirar dúvidas se realmente esse mood vai funcionar pra pegar gasolina ou não. Eu tô aqui com uma faca, bastão de beisebol e eu preciso de mais armas, viu? Principalmente facas. Olha a velocidade que eu tô correndo agora, velho. Muito bom mesmo. Ah, já cansei também, né? Saudade de matar uns zumbis assim. Opa, a vitamina. A vitamina é bom. Quando você fica cansado. Deixa eu até tomar aqui. Cansado. Minha faquinha já era, hein? Tio mais pra frente. Não, eu não deixo nenhum dos dois levantar e mato os dois no pé, poupando a minha arma, beleza? Já não tô mais cansado porque eu tomei a vitamina. Não, eu não deixo nenhum dos dois levantar e mato os 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 dois levantar. Cara, rapaz, isso aqui parece uma clava, mano. Esse ataque de beisebol tem que entrar. Beleza. Eu tô, tipo, muito feliz em ter upado o nível de velocidade Que é muito bom, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu clicar no botão Ó, tá dando um erro quando eu clico lá, hein Ir para Ir para É, não tá dando pra pegar a gasolina não, viu Vixe Bife podre e cru Que droga, mano Eu tô em pânico Ih Tá, não tá dando pra pegar a gasolina e agora, cara Será que esse mod realmente funcionou? Isso é questão Depois eu vou dar uma olhada se ele tava ativado ou não Ou como é que é Deixa eu matar esse aqui Eu tenho que descansar e pegar alguma comida Aqui para baixo tem umas casas bem legais Vamos ali que a gente vai ter certeza se Realmente É, pra mim É, eu preciso dar uma descansada, cara Fazer o pano combate aqui É, eu tô cada vez Tá cada vez melhorzinho, cara Tô ficando melhorzinho Beleza, deu pra entrar Fecha Aí, garoto Beleza Beleza, eu já morei aqui nessa casa em alguma série Isso foi bem da hora Olha o cara morto aqui do nada Morto sozinho Ok, achei umas balas Saqueta de semente que vai ser legal Salsipen também Pra fazer algum tipo de comida Faca Legal Ué, que que é isso? Pinhoca Tomar um leite aqui Rapaz, o cereal tem calorias, hein? Esse aqui também é bom, ó 690 calorias Beleza Beleza, tem o que mais aqui Acho que é só Eu precisava dar uma descansada Mas meu cara Toda hora que eu chego no local Ele Ele para de ficar Meu Deus Leveu um leve susto Tô magoado É isso mesmo? É, eu tô magoado Acho que eu tô um pouco machucado Do gerador ainda, galera Deixa eu ver se vai Que susto, véi Beleza Beleza, matei os dois Torp Torp é bom, cara Isso aqui é bom pra Pra fazer Uma Uma tenda pra dormir Aqui Dois ansiolíticos Perfeito, cara É, eu fiquei com sono Já Mochila de campos Não vou precisar Dormir por 8 horas Aqui Acho que nós vamos acordar 4 horas da manhã Por aí Opa, não Meia noite, né Péssimo horário Pra levantar Minha beleza Acho que a energia acabou Aí, acabou Bom, a gente vai ficando Por aqui, pessoal No vídeo Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu vou tentar ver Se tem algum bugzinho Que o mode não tá funcionando Ou não A gente vai tirar essas dúvidas Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Aí embaixo Que é muito importante A divulgação do vídeo do canal E eu também sei Se você tá gostando da série ou não Se você ainda não viu o vídeo anterior Ele vai passar aí do lado Assiste também que está muito bom Se você ainda não é inscrito Inscreva-se Fique sempre atento Às novidades Dessa série Ou de outra Que tu goste aí no canal Valeu Falou Um grande abraço Até a próxima E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho